Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Passando por aqui para desejar um bom dia para vocês, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Dizer que estava com saudade. Não gravei vídeo nesses dois últimos dias. A gente estava chovendo demais da conta aqui. Foi dois dias e duas noites de chuva. Sem parar. Muita chuva mesmo. E eu também estava com um pouquinho de pressão alta. Devido à gravidez. A pressão subiu um pouquinho. Eu ganhei um pouco de peso também, gente. Agora no começo da gravidez. Vou ter que deixar a boquinha para poder correr tudo bem. Hoje, pessoal, eu vim aqui na horta. Como vocês estão vendo aí. Os tomates estão bem lindão. Hoje eu vim aqui para me ver a horta. Vou aproveitar e vou gravar um vídeo ali replantando as alfaces. Vou fazer transplante de mudas de alface. Da onde a gente colheu as alfaces americanas. Eu já tenho muda nova. A gente vai estar fazendo transplante. E vou mostrar para vocês como que a gente vai renovar a terra ali para plantar no mesmo lugar. Bora comigo? Bora lá, então. Esse canteiro aqui, pessoal, foi onde a gente estava plantando aquelas alfaces que a gente andou colendo agora. Eu acabei de colher elas nesses dois do último dia, porque estava chovendo bastante. Aí eu resolvi colher para poder não... A chuva não quebrar, né? Porque a alface americana é sempre tão sensível. A chuva acaba quebrando. Aí o que eu vou fazer? Estou com a inchada aqui, ó. Eu esqueci de trazer o tripé. Eu vou cavar toda essa terra onde estava a gente plantada. As alfaces que a gente colheu, tá? A gente vai cavar ela todinha aqui. E eu vou botar aqui, ó, um carrinho de adubo de esterco de gado curtido. E vou misturar todinho para fazer o transplante. Toda vez, pessoal, que vocês for plantar a alface ou couve, qualquer outra cultura no mesmo canteiro, que seja da mesma espécie, vocês têm que tirar um pouco da terra usada, cavar, afofar e colocar terra nova. Ou adubo novo. O que eu estou fazendo? Eu vou tirar um pouco dessa terra de cima e vou botar um carrinho de esterco de gado curtido. Vou cavar todinho aqui e vou misturar e vou voltar mostrando para vocês. É importante, gente, que vocês falem sempre a rotatividade da cultura. Como eu estou com pouca terra, eu vou usar o mesmo canteiro. Porém, eu vou tirar as terras usadas de cima e vou botar uma terra nova, tá bom? Gente, está vindo novidade por aí, tá? Sobre a horta. A gente vai estar preparando uns vídeos super legais de cultivos, de culturas de hortas, onde a gente vai estar ensinando passo a passo para quem realmente quer aprender a cultivar em casa, para onde que realmente você queira cultivar e queira mudar a sua alimentação diária, tá? Eu vou falando com vocês aos pouquinhos devido, de acordo com o que eu vou gravando os vídeos, sobre esta novidade e quando estiver pronta eu falo com vocês, tá bom? Eu vou misturar aqui a terra e volto mostrando. Aqui, pessoal, eu acabei já de preparar o canteiro, ó. Tirei um pouco da terra usada, como falei com vocês, tá? Botei um carrinho de esterco novo, ó. Já preparei o canteiro para botar novas mudas. Já abri uns buraquinhos com o cabo do Ansin. Aqui está a minha mudinha, ó. Eu vou fazer o transplante. Você tira uma mudinha assim, ó. Se o buraquinho que você fez estiver muito fundo, tu põe mais um pouquinho de terra, ó. Coloca a mudinha, ó. Tá? Respeitando, gente. Vocês têm sempre que respeitar um espaço. Para quê? Para que essa alface não cresça aquela alface milinguada, que não dá aquela roda bonita, aquela flor. Tem muita gente que reclama para mim assim, Ah, Ju, a minha alface só cresce para cima. Não dá aquela roda bonita. Gente, se ela estiver apertada, ela vai crescer para cima. Se estiver com pouco sol, ela vai crescer para cima. Tem que ter o espaço dela. A alface tem que pegar de seis a oito horas de sol por dia para ela desenvolver e dar uma alface bem bonita, gente. Vocês viram a alface que a gente escolheu aqui? Viram? Vou mostrar para vocês aqui. Olha que alface linda. Está desenvolvendo aqui a alface crespa, ó. Mas ela tem que ter o espaço dela, tá vendo? Uma para a outra. Mesmo ela crescendo, ela ainda está afogadinha aqui, ó. Precisa do espaço dela e aqui bate só o treino, tá? Para ela dar uma alface assim, ó. Bem lindona, gente. Se não, você não vai conseguir cultivar uma alface linda assim, entendeu? Tem que respeitar o espaço. Por isso que eu estou sempre falando com vocês sobre o espacinho, sobre o sol, a hora de aguar, gente. É importante. Você tem que aguar sempre cedo ou a tardezinha. Vocês têm que estar sempre dando essa manutenção. A alface, depois quando ela... Você vê que a mudinha já está firme, já pegou. Você tem que dar a manutenção de fofar a terra em volta dela, entendeu? Para a raiz dela crescer, desenvolver. Para quem, gente, quer plantar alface ou couve, qualquer verdura folhosa, hoje e amanhã é o dia. Você que gosta de plantar, pode plantar hoje e amanhã. Para se usar alface, vai super desenvolver, tá? Ó. É super fácil. Não tem dificuldade, gente, de você colher só alface aí na sua casa, ó. Botou a mudinha. Preparou a terra, igual eu ensinei aqui. Depois você vai estar aguando ela de manhã e de tarde. Você vai ter um ótimo resultado. Vou adiantar aqui e volto mostrando para vocês. Mamãe vai plantar e eu vou filmar aqui para vocês verem. Como é que ela vai plantar mudinhas. A gente colheu bastante alface aqui. Rapidinho, vocês viram, né? A nossa muda não está muito grande, mas como hoje e amanhã está bom plantar e também está fresco, tá? A gente está aproveitando e fazendo esse transplante de muda. Gente, não deixe de curtir nossos vídeos, compartilhar, mesmo quando a Ju não postar o vídeo no dia, vocês podem ir lá na nossa playlist, tem vídeo lá, gente, ensinando a vocês preparar o substrato, ensinando a vocês fazer como curtir esterco, ensinando como vocês plantar qualquer tipo de verdura, tem vídeo lá ensinando. como fazer adubo, então, gente, não tem dificuldade. A Ju não botou vídeo no dia, procurou não achar o vídeo no dia? Vai na playlist que você vai achar vídeo interessante. Quer aprender a cozinhar os legumes? Tem a playlist lá, cozinhando com a Ju, fazendo conserva. Tem sempre vídeo lá. Eu tenho certeza que vocês não viram os vídeos todos, porque são mais de mil vídeos lá nas nossas playlists. Dá uma olhadinha lá, tenho certeza que você vai achar um vídeo que você vai gostar e você vai aprender alguma coisa. Tudo isso que eu aprendi aqui, gente, fazendo a horta aqui, aprendi com a mamãe. Hoje eu faço porque eu vi ela fazendo um dia, ela nos ensinou. A gente foi criada, sabe, na roça. Né, mãe? Tinha dificuldade de dinheiro, mas nós nunca passamos fome, né, mãe? Porque a gente plantava feijão, plantava arroz, milho, né? Criava galinha. Então, quem mora na roça, a gente pode até passar uma dificuldadezinha assim por não ter dinheiro pra outras coisas, mas fome ninguém passa. Porque a gente criava porco, galinha, né, mãe? Era batata doce, aí um capim. Tudo a gente plantava e a gente se alimentava muito bem. Hoje em dia o povo que mora na cidade não sabe o que é colher um arroz lá no pé e socar e fazer ele fresquinho, né, mãe? A gente fazia isso tudo e agora... Tô voltando a fazer isso. Quero passar o resto da minha vida fazendo isso. Em nome de Jesus, eu creio que um dia eu vou comprar um espaço melhor. Uma terra onde que não alaga. Uma terra boa, produtiva. Aqui a gente planta e o Senhor, ele faz crescer. Mesmo a gente sabendo que a nossa terra é uma terra que às vezes pode alagar, às vezes é um pouco fraca, mas o Senhor, ele é tão bondoso com a gente porque ele vê o esforço da gente, ele faz a planta crescer, ele faz a gente colher, né? Então, gente, quem não tem preguiça, vai à luta, sempre tem resultado. Eu sempre digo, né, que em qualquer pedacinho de chão, qualquer vaso, qualquer lata que você tiver à disposição e for lá colocar uma mudinha, sabe? O Senhor, ele vai fazer prosperar, sabe? Então, eu deixo essa mensagem pra vocês aí, sabe? Dá aqui, mãe, que eu prendo lá de cá. Que queira, talvez tenha passado até por alguma dificuldade. Às vezes fala assim, ah, tô precisando disso, daquilo, talvez tá faltando um arroz, uma verdurinha dentro da sua casa. Você tem um espaço enorme aí e você não aproveita esse espaço que você tem. Aproveita. Faça uma hortinha, planta cebola, cheiro verde, alface, couve. Dá pra você colher de tudo se você plantar, sabe? Não tem dificuldade, né, mãe? Olha aí, ó. Aí que são os 80 e eu vou estar plantando. Olha aqui o nosso tomate, gente. A gente vai fazer a mudança de transplante de muda. Daqui a pouco. Aqui eu arranquei alguns pés e vou plantar aqui também. Vai plantar também? Uhum. Nesse espacinho. A gente aproveita todos os espacinhos, né? Que tem. Mesmo que a mudinha esteja pequenininha, mãe. Oi? Mesmo que a mudinha esteja pequena, a terra tá bem drenada com folha, gente. É uma terra base de extrato que a gente fez de folha, como vocês estão vendo. Às vezes a gente coloca a mudinha pequenininha. Ela desenvolve. É incrível. Entendeu? A terra tá com o extrato vegetal. E a gente põe mais um pouquinho de esterco. Alguém me perguntou aí. Ô, Ju, pode usar o esterco de cavalo? Pode. Se o esterco do cavalo tiver, gente, bem seco, bem curtido, vocês podem utilizar. Você que às vezes não tem acesso ao esterco de gado ou de galinha, pode estar utilizando, sim, o esterco de cavalo, de cabrito. Entendeu? Pode. É bom. O esterco de cabrito, ele é ótimo. Mas ele é ótimo pra poder plantar, entendeu? Às vezes você tem um esterco bom aí e você não sabe utilizar. Até o de coelho dá pra utilizar, se você curtir bem. Entendeu? Olha aí, gente, o nosso canteiro. Como tá bem lindinho, ó. A gente fazendo o transplante de mudinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí dos transplantes das mudinhas de alface. Tá bom? E como preparar, gente, aqui, sabe? A terra pra utilizá-la novamente. Você que gostou, não esqueça, gente, de deixar aquele likeão aí, tá? E compartilhar o vídeo, tá bom? Que o papai do céu, ele vem abençoar tremendamente a vida de cada um de vocês, né, mãe? Olha pra cá e fala pro pessoal, curte aí, pessoal! Curte aí, pessoal! Curte o vídeo! Tá bom, meus amores? Ficam todos na paz. Um beijão pra vocês! E aí E aí E aí E aí E aí E aí